Pois é, pessoal, parece que o emoji thumbs up, o joinha, parece que agora está proibido porque é muito agressivo. Muito agressivo você fazer assim, né? Que coisa, né? Enfim, essa notícia foi sugerida por Onça Vegana e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu joinha e se inscreva aqui no canal, né? Enfim, olha só que coisa, né? Fizeram uma pesquisa só com pessoas da geração Z e perguntaram uma série de coisas. Uma dessas coisas é quais são os emojis que vocês não gostam, que as pessoas usem. E daí, o que ganhou com o maior número foi o emoji do joinha, que é o... Não sei como é que dá isso aqui, isso aqui é assim. Como é que faz isso aqui? Não entendi como é que é esse joinha mesmo, não. É assim porque eu vendo, eu vejo como ele está ali, perfeito. Então é isso. O joinha é um emoji que, segundo eles, é um emoji agressivo. Que eles se sentem atingidos pelo emoji de joinha. Eu realmente não entendo o porquê, né? Mas não é o único, não. Eles não gostaram de nenhum desses emojis aqui. Eu fico me perguntando que tipo de emoji que sobrou para esse pessoal, né? O pessoal rindo, é isso? Então, sei lá, né? Tem que falar... Chorando não pode, no meio não pode. Pode rindo. Só o cara rindo pode. Beleza. Enfim, é uma besteira sem tamanho isso daí. É o tipo de pesquisa que não agrega em absolutamente nada. Agora, eu quero chamar a atenção uma coisa para vocês. É um fato. E a geração mais nova, ela tem uma interação com essa questão de emoji e rede social. Que nós, cinquentões, sessentões, aí, que geração X, né? Eu sou geração X, não tenho o que dizer, né? Parece que geração X é quase que um xingamento para esse pessoal, né? As pessoas da geração... Na minha idade, ninguém no escritório faz isso. Mas o pessoal da geração X faz isso o tempo todo. E me levou um pouco de tempo para me ajustar a isso. Porque, na minha visão, eles estão nervosos comigo, estão chateados comigo. Por que alguém estaria chateado dando um emoji de joinha? Não faz sentido nenhum que coisa é essa, né? Mas, enfim, o ponto todo é esse, né? O ponto todo é que esse pessoal tem uma interação com esse tipo de sistema que a gente só pode sonhar, meu amigo. Eu lembro quando eu vi um computador pela primeira vez. Eu já tinha uns 16, 17 anos de idade quando eu vi um computador pela primeira vez. Nunca tinha visto um antes. Aí, vi um, né? Comecei a brincar com ele, coisa e tal. Achei bacana essa coisa toda. Esse pessoal já nasceu. Já tinha o computador no berço deles. Eles nasceram já com um smartphone colocando joinha ou coraçãozinho, sei lá que emoji que eles usam no smartphone, né? Então, realmente, é uma visão do mundo totalmente diferente que a gente não pode achar isso errado. Na verdade, eles estão com uma visão que vai ser o futuro, meu amigo. Pode saber. A gente vai perder esse jogo. Se você gosta do joinha como eu gosto do joinha, você está no lado perdedor dessa história. Os caras que estão vindo aí acham joinha uma coisa agressiva, né? Sei lá, está querendo dizer que... Não, não faz sentido isso. Sei lá, né? Vai entender o que passa na cabeça do pessoal da geração Z, né? Enfim, fizeram essa pesquisa. Então, não é só o joinha, não. Todos esses emojis aqui estão errados, não podem ser usados. E estão reclamando aqui, thumbs up, o coração vermelho também, emojis que fazem você parecer velho. Olha só, se faz eu parecer diferente da Gen Z, eu agradeço. Vou começar a usar com mais frequência. Enfim, olha só, foi uma pesquisa séria. 2 mil jovens entre 16 e 29 anos que concordaram com a maioria dessas reportagens aqui, dessas coisas aqui, realmente não gostam, né? É uma coisa curiosa. O mundo vai evoluindo nisso daí. A forma de comunicação vai evoluindo. Certamente, a gente ainda traz muita coisa da nossa era, da nossa época, das interações como a gente costumava fazer. Isso vai mudar com o tempo. Isso não tem problema nenhum. Eu sempre critico muitas pessoas que acham que as ideias socialistas, por exemplo, o jovem está errado porque está cheio de ideias socialistas. Cara, ideia socialista, a pessoa supera isso. Todo jovem tem essa visão do mundo de que, caramba, é uma coisa desafiadora para o jovem, né? Você não tem nada, está começando agora. Entra no mercado de trabalho que tem um monte de gente que já tem cargo, já tem carro, já tem casa, já está trabalhando há algum tempo, já tem um salário bom. E você começando ali do zero, né? Então, é um desafio. Eu entendo isso, né? Então, existe uma pressão para o jovem pensar assim, pô, vamos dividir esse troço? Tem um monte de gente com um monte de coisa, eu não tenho nada. Vamos dividir essa coisa aí, né? Mas, à medida que o jovem começa a crescer na carreira, começa a se integrar na sociedade, começa a trabalhar, a receber o salário, e daí ele começa a pensar, não, ele começa a pensar que, peraí, dividir não, eu lutei para conseguir isso daqui, foi difícil para mim conseguir esse pouquinho que eu tenho. Para com esse papo de dividir. E daí, abandona o socialismo. Isso é uma coisa que acontece há gerações e mais gerações. Sempre é assim, o jovem socialista que vira o adulto capitalista malvadão, né? Agora, a forma da comunicação, isso é uma coisa que realmente evolui. E é curioso que evolui mesmo nesse sentido que o pessoal está mostrando. As pessoas mais jovens querem se diferenciar dos pais. Por isso que eu digo, como é que começou a debandada do Facebook, né? Justamente, o Facebook começou com muita gente jovem, o pessoal explorando o Facebook, o jovem sempre está mais aberto a coisas novas, então foi muita gente para o Facebook. Chegou um ponto que a mãe do cara estava ali, o pai do garoto estava ali também no Facebook, e aí ele falou, pô, então aqui não é lugar para mim. O jovem quer se diferenciar, quer se distanciar da geração mais velha, né? Por isso ele acaba fazendo essas coisas. A música, mudando de música, escolhendo outra forma de vestir, né? Enfim, tudo isso é uma evolução que vai acontecendo naturalmente, geração a geração. Inclusive, tem gente que diz que é cíclica, né? Que tem aquela teoria da quarta virada, né? Que começa com uma geração, aí ela muda, os filhos daquela geração são um pouquinho diferentes, os netos são um pouco diferentes, os bisnetos são diferentes ainda. Aí quando são os tetranetos, acabam encaixando de novo, voltando em termos de conservadorismo, em termos de religião. Será que é isso? Pode ser isso, hein? Faz sentido. Essa teoria tem um sentido bastante interessante no final das contas, né? Então é isso daí, olha só. Se você usar emoji de joinha, é porque tu é velho e isso está ofendendo a galera mais jovem, viu? Eu conheço gente que vai começar a usar com mais frequência agora o emoji de joinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.